Oração poderosa, muito forte e linda a São Cipriano, uma súplica e emotiva pela reconciliação do amor perdido. Adentra o reino das emoções profundas e da fé inabalável com a oração poderosa a São Cipriano, uma súplica apaixonada que se eleva além das palavras com um desejo ardente de reconciliação. Nesta comovente oração, as palavras fluem como um rio de emoções, implorando ao venerado São Cipriano que interceda nos caminhos do amor perdido. Envolta em uma aura de esperança, esta prece é um apelo sincero para a restauração de um vínculo rompido, tecida com sentimentos profundos e um anseio inabalável pela reunificação. Sinta a intensidade das palavras enquanto elas desvendam a saudade, a tristeza e a paixão, capturando a essência de um coração quebrado em busca da cura. Cada frase é uma promessa, cada palavra é uma prece e cada sentimento é um testemunho da força do amor humano. Esta oração, tão rica em emoções e carregada de fé, é um chamado ao divino, uma invocação ao poder mágico de São Cipriano, pedindo por um milagre que só o amor verdadeiro pode realizar. Vamos agora para esta linda e poderosa oração. São Cipriano, ser celestial que conhece os segredos do amor e as profundezas dos corações humanos, inclino-me diante de tua grandeza e poder neste momento de aflição. Meu peito está inundado de saudade e meu ser está envolto na névoa densa da tristeza, pois, nome da pessoa amada, partiu, deixando-me à deriva num oceano de solidão. Com lágrimas nos olhos e a voz embargada, clamo por tua intervenção divina, São Cipriano. Peço-te, com fervor e humildade, que toques o coração de nome da pessoa amada e tragas de volta à luz da minha vida. Que tua magia poderosa disfaça as sombras que nos separaram, permitindo que o amor que compartilhamos floresça novamente, como uma rosa desabruxando sob o sol da primavera. Peço-te, São Cipriano, que removas quaisquer obstáculos visíveis ou invisíveis que estejam impedindo nossa reconciliação. Quebranta as barreiras do orgulho e da mágoa, permitindo que a verdade e a compreensão floresçam entre nós. Que nossas almas se encontrem novamente no caminho do amor, da confiança e da aceitação mútua. São Cipriano, mestre das artes místicas, peço-te que faças, nome da pessoa amada, lembrar-se dos momentos felizes que vivemos juntos, dos sorrisos trocados e das promessas de amor eterno. Que ela sinta a falta da nossa cumplicidade e do calor do nosso abraço, despertando nela um desejo profundo de voltar para os meus braços. Além disso, São Cipriano, peço que continues a iluminar meu caminho mesmo após nossa reconciliação. Que nosso amor seja fortalecido pela Tua bênção, guiando-nos para um futuro brilhante juntos. Que aprendamos e cresçamos com as adversidades passadas, construindo um relacionamento sólido e duradouro, baseado no respeito mútuo e na comunicação aberta. Que Tua magia envolva cada pensamento de nome da pessoa amada, tocando-a como uma suave brisa de esperança, fazendo-a questionar as escolhas que a afastaram de mim. Que ela perceba a verdadeira extensão do nosso amor e compreenda que, juntos, somos mais fortes, mais completos, formando um vínculo que transcende o tempo e o espaço. São Cipriano, Mestre do Amor, peço-te que restaureis não apenas a paixão entre nós, mas também a confiança mútua e o respeito. Que nossos corações, uma vez feridos, se curem na chama purificadora do amor verdadeiro, tornando-nos mais resilientes do que nunca. Que a reconciliação seja não apenas um reencontro, mas uma transformação profunda de nossas almas, moldando-nos em seres mais amorosos e compreensivos. Com fé inabalável em teu poder, São Cipriano, eu te peço que intervenhas neste capítulo da minha vida. Que tuas energias místicas envolvam nome da pessoa amada, tocando seu coração e fazendo-a lembrar-se dos momentos felizes que compartilhamos juntos. Que ela sinta a falta da nossa conexão e seja guiada de volta aos meus braços, onde pertence. Neste momento de incerteza, confio em tua sabedoria e benevolência, São Cipriano. Conceda-me a força para resistir à solidão e à tristeza, mantendo viva a esperança de um futuro compartilhado com o nome da pessoa amada. Que eu possa encontrar consolo em tua presença, acreditando que meu amor será retribuído e que o universo conspirará para reunir nossos corações mais uma vez. Agradeço-te, São Cipriano, por ouvires minhas preces apaixonadas e por estares ao meu lado nesta jornada emocional. Que minha fé inabalável seja recompensada com o retorno do meu amor perdido. Que assim seja. Amém. 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 Amém.